E Catanduva recebeu no último fim de semana a primeira edição do Show de Cidadania, evento organizado pelo SBT Interior e a gente, claro, preparou uma reportagem para mostrar como foi. Com sete horas de programação, o Show de Cidadania atraiu mais de 5 mil pessoas para o parque do aeroporto em Catanduva e teve quem chegou bem cedinho para não perder nada. O evento foi organizado pelo SBT Interior e teve o apoio da Rádio Nativa FM Catanduva, Prefeitura Municipal de Catanduva e Sebrae, além do importante patrocínio da Caixa Econômica Federal. E para que isso fosse possível, a deputada estadual pelo PT, Beth Saão, colaborou para que houvesse o estreitamento no relacionamento entre a direção do SBT e o governo federal. Está aqui a Caixa, apresentando vários serviços que ela tem, vários produtos que ela tem, outras entidades que também ajudam. Mas a Caixa foi a grande patrocinadora, né? Porque ela tem programas voltados para isso. E nós trabalhamos junto com o Luiz Barreto, que é o diretor do SBT Interior, lá em Brasília, para que conseguíssemos esse patrocínio. E foi ótimo. Empresas do município também patrocinaram o evento, como a Unimédica Tanduva, Supermercado Ikegami e Matilat. Além disso, marcaram presença ao longo de toda a programação, com orientações, sorteio de brindes e distribuição de produtos. E claro que teve muita diversão para os pequenos, que aprovaram a programação. Eu gostei muito daqui, né? Porque hoje é o show do SBT. Nossa, eu adoro assistir o SBT. Tinha muita coisa para criança, brinquedo.